Olá pessoal, muito bem-vindo à oitava aula de SHPET. Hoje vamos falar sobre o cadastro de serviços. E vamos aqui em cadastros, outros cadastros, serviços. Aqui, temos o serviço, tem essa limpeza e essa montagem. Por quê? Esse software também foi feito primeiramente para eletrônica e mecânica, então ficou salvo isso aqui no banco de dados dele. Aqui, podemos excluir esses dois aqui, vamos excluir esse e a montagem também. Aí não temos mais nenhum. Então, primeiramente, a descrição desse serviço. Vamos colocar aqui, banho. Desculpa, a gente tem que pôr em novo aqui, senão não vai. Banho. Aí você vai colocar o valor do banho que você faz nos animais. Eu não tenho muita noção, vou colocar aqui R$80. R$80. Custo. Esse aqui é o valor que você tem para fazer esse serviço. Se você usa um shampoo ali, você vai colocar uma média. Vou te dar um exemplo aqui. Se você compra um shampoo que custa R$100, e ele dá para R$10 banhos, então você vai gastar a média de R$10 por banho. Então, você vai colocar aqui os R$10, mas o que você acha que vai gastar de energia, você põe mais R$1 ou R$2. Vamos pôr isso aqui só. Você entendeu como é que funciona. Se você for colocar centavos, você põe uma vírgula e põe os centavos também. Um exemplo aqui. Grupo do serviço. Aqui está geral. Você pode separar tipo assim. Canino. Os serviços que você faz nos caninos, nos felinos, entre outras. Você pode estar fazendo isso aí. Aí a primeira vez que você colocar, você vai pôr manual. Na próxima vez, já vai estar salvo aqui para você estar escolhendo ele. Então, vamos gravar. Aí nós gravamos. Se você passar aqui para frente, está ali. Banho. Aí vamos criar aqui só mais um. Vem em novo. Tosa. Dados fictícios. Igual eu falei, eu não entendo dessa parte aí. Aí você vai pôr também aqui canino. Gravar. Aqui, gente, tem essa parte que é os relatórios que você vai poder listar. Essa listagem geral. E vai ficar os serviços cadastrados. E aqui, serviço por grupos. Então, gente, esse aqui é o vídeo. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, você pergunta aí que eu vou estar tentando responder para você. Beleza? Então, agradeço a vocês por ter ficado até aqui. E já convido você a assistir o próximo vídeo onde faremos o cadastro de produtos.